Olá gente, mais uma receita, tá? Mas antes de começar a receita, eu quero mostrar a vocês o sabão em barra que eu fiz, tá aqui, já passei plástico filme, ficou duro mesmo, tá gente? Então, tô mostrando a vocês, eu esperei os três dias pra ele poder ficar direitinho, ficou parecidíssimo com o sabão com soda, tá? Tá lacrado, tá pra vocês verem, nós já fizemos o teste dele, tá? E assim, vou fazer uma receita hoje que não é de toda minha, tá? Eu não vou mentir, tem havido muito desses problemas no YouTube, Eu pensei até em eliminar meu canal por conta disso, porque a gente recebe muitas regras, né? Pra poder colocar as nossas receitas, conteúdos, nós temos que criar conteúdos e isso Então, pessoas surgem, pegam as nossas receitas e não nos dão o que tem direito, né? E pelo que eu sei, o YouTube deve ter alguém que possa estar averiguando sobre isso, tá? Então, essa receita aqui, eu nem sei o nome dele correto, só sei que eu acho que é Paulo Lima, tá? Eu vi no canal dele um dia, mas eu não vou fazer igual a ele, ele fez não, tá? Ele fez um vênish, tá? Caseiro E eu quero fazer um tipo vênish, mas desengordurante Porque quando a gente lava a roupa, a gente pode observar que fica na máquina aquela gordura, né? Fica aquela gordura Então, eu vou fazer só metade da receita, só, metade de uma receita, tá ok? E vai ser super rápido Super rápido, depois eu vou gravar um outro vídeo, até mesmo pra não demorar Porque também estão reclamando com relação ao tempo de vídeo, né? As pessoas querem aprender, algumas querem aprender Precisam e outras não querem Eu nem sei ver o que elas querem, né? Então, eu vou fazer aqui agora um vênish caseiro Desengordurante, tá bom, gente? Super, super rápido 400ml de água, tá? A minha aguinha você já conhece, que é de poço É meio amarelada Super, super, super rápido, gente E eu vou colocar aqui, ó Tem 50ml de detergente de limão Porque o limão é desengordurante também Tá, gente? Então, eu vou estar colocando Essa quantidade aqui E vou mexer Super rápido a nossa receita Não vou usar corante Não vou usar nada Dissolvi Agora eu vou usar uma só água oxigenada De 40 volumes Olha aqui, de 70ml só Tá, gente? A gente coloca devagar Eu coloquei Meia receita Porque Como é só Demonstração Não tem encomenda E a gente Antes de colocar Dentro do vasilhame O ideal é que a gente deixe Pra ver se vai subir um pouco Porque costuma subir Tá com espuma Então não vai adiantar nada Eu fazer o teste agora com vocês Que vocês não vão poder constatar Que realmente limpou Porque é uma coisa que tem que ser feita E vocês tem que realmente Conferir Ó Limpou mesmo Não limpou Então eu vou gravar Tá? E vou mostrar a vocês em outro vídeo Aqui vai receita Em outro vídeo Vou fazer assim agora Pra não ter nenhum tipo de reclamação A gente tem que procurar eliminar Tudo aquilo que tá Que não tá bom na nossa vida Não é isso? Não é bom pra mim É Ficar ouvindo Que Tá errado Tá isso Tá aquilo Então Por isso que eu vou fazer assim agora Eu vou continuar mexendo aqui Pra ver se vai subir Tá? Só um momento Voltando Tá gente Não subiu Tá? Deixei aqui descansando um pouquinho Eu vou agora colocar Dentro de uma garrafa E vou deixar ela aberta Não vou fechar não Pra que eu possa Ainda observar Então gente Aqui Nós temos um Vênish Desengordurante Tá? Um vênish Desengordurante Tá ok? Limão Eu ia colocar A água com limão Mas aí Como eu tenho Detergente de limão Eu não achei necessário Fazer isso Tá? Pra fazer uma simples Modificação E dizer que A receita é totalmente minha Não Não é Tá bom assim? Então Deus abençoe vocês Espero que vocês tenham gostado E volto Pra poder fazer o teste E mostrar a vocês Tá ok? Um beijo bem grave Um beijo bem grave